Eu vejo uma pequena nuvem No tamanho da mão do homem Vai dizer se eu sei não Que a sua chuva vai descer Faz chover Faz chover Abra as comportas do céu Chogo! Entra aí, comenta aí, nasce comenta aí, eu sou Janser de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo Chogo! Por favor, São Pedro, não sei qual é o problema que nós temos contigo, mas por favor, não faça chover Hoje vamos falar sobre um dos maiores inimigos das cidades costeiras, que é a chuva Principalmente aqui em Luanda, que as coisas estão cada vez a caminhar para o pior Então deixa o meu canal da tela, se inscreva no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo Traga mais amigos para se inscreverem aqui no canal Sem mais delongas, bora pro vídeo Chogo! Luanda é a cidade capital de Angola, desde que foi criada a República Popular de Angola Depois ficou só República de Angola Mas, as coisas que se passam aqui na nossa cidade capital, sinceramente, são extremamente Assustadoras, não só na cidade capital, mas também em todas as cidades costeiras Não sei como é que acontece em Cabinda e Basakon, mas normalmente Luanda, Sumi, Benguela, Namíbia Quando chega a época de chuvas, é uma doideira que nunca antes visto Por exemplo, em outras cidades mais para dentro do país, eles estão muito acostumados com a chuva E as suas cidades estão devidamente preparadas para as chuvas Mas aqui, não Luanda não está preparada para as chuvas Parece até que Luanda está se preparando agora para substituir Veneza, depois que os canais de Veneza secaram É que Veneza é composta por mais de 130 ilhas ligadas com pontes e canais Já que Luanda tem 3 ilhas, que praticamente é a ilha do Monsulo, a ilha de Luanda e a própria cidade de Luanda Que agora está começando a se ramificar em outras ilhas Porque o que está a se passar aqui em termos de chuvas, não tem outra explicação Nós ainda estamos acostumados com o nível de água que está caindo ultimamente Para vocês terem uma ideia, locais com altura exatamente como essa do meu quarto Estão a ser completamente inundados Não está fácil, a cena está tão complicada que até as pessoas estão a fazer rali com mota d'água em plena rua E tem novos transportes públicos aqui na banda Arcas viraram táxi Sinceramente, não é muito difícil identificar o problema O escoamento da água, principalmente com os esgotos Nós aqui em Luanda não temos um resíduo de águas poluviais Nem muito menos de águas poluviais Que são necessários para esse tipo de cidade E esse tipo de questão não está sendo muito bem verificada E depois, outro problema são os nossos esgotos Que de certa forma não são tão bem feitos assim Porque ultimamente, e não sei, também vão querer falar que já culpei da chuva Ultimamente esses esgotos estão sempre cheios Estão sempre entupidos com lixo E tampas a voarem Que é um perigo a seu aberto Carros estão ali, passam por cima daquilo Uns tragam, outros conseguem sobreviver Mas a complicação continua Alguns anos atrás, Viana tinha um dos piores cenários Quanto as chuvas, que era o coelho O coelho era uma bacia d'água Que sempre que chovia, ele transbordava Inundava muito mais os municípios ali próximo Mas esse problema foi sanado Conseguiram agarrar o coelho Ser muito bem vedado E deixou de fazer essas inundações lá em Viana Mas parece que o coelho ficou tão chateado Com todo mundo em Luanda Que resolveu ter filhos E esses filhos estavam procriados Em todas as partes da cidade de Luanda Até na Via Expressa Que é a autostrada Que eu gosto de falar de autostrada Na Via Expressa tem pessoas a darem braçadas No meio da estrada Mas eu também vejo só muita gente a reclamar Bué, porque não A situação tá mal O governo isso, o governo aquilo Já fizeste o quê para ajudar? Pelo menos pegar uma caneca d'água Despejar lá na rua e aumentar mais na água que tá lá fora Vai fazer com certeza a tua casa ficar mais vazia Mas eu tenho a certeza também que o presidente João Lourenço Não recebeu nenhuma informação sobre as inundações de Luanda Nesses últimos dias Visto que se nós levamos muito bem no passado O presidente Doutor Antônio Agostinho Neto Disse que quando ele está na Cidade Alta Ele nem dá conta que tá a chover Então se o presidente Agostinho Neto não dava conta que tava a chover Acho que o presidente João Lourenço também não sabe que choveu Não sabe que inundou Então tenhamos mais calmas Vamos aproveitar nesse momento onde muita gente Perderam casas Perderam bens materiais Carros Perderam vidas Para lançar uma solicitação ao governo da província de Luanda Para substituirmos Veneza Porque os canais de Luanda Estão muito bem preparados para receber barcos Gangorras e outras coisas aí Até a mota d'água já aprovou isso Mas nesse momento uma das pessoas que está a ser muito procurada pelas pessoas É o senhor Noé Nesse momento estamos a tentar localizar o senhor Noé Que provavelmente deve estar a andar por aí em alguns bairros A procura de madeira e com certos animais Se você encontrar esse senhor por favor não o estigue Por favor entre em contato comigo Eu quero fazer a minha contribuição de seis portas Para que ele me dê também um espaço na arca dele Porque da forma como tá Nós só temos exatamente três opções A primeira Subimos na arca de Noé Basada aqui A segunda Namor vir aqui A qualquer momento Nos falar para nós todos lhe seguir A terceira O Aquaman Vem aqui com os peixes dele E nos levar Porque Tá mano Daqui a mais alguns dias Vamos virar Atlântida Luanda vai estar debaixo d'água Nós todos afogamos Jogo Bom pessoal esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tentar ser um bocado sarcástico com as situações da nossa cidade Que Tá pela hora da morte Não sei se vamos aguentar mais uma semana de chuva intensa E olha que a chuva nem tá ser tão intensa assim Por exemplo Existem partes de Angola Onde chove um mês completo Luanda se chovesse um mês completo Acabou pra nós Olha a talatona como é que ficou Ia acabar mesmo pra nós Então Vamos tentar Não sei se vamos tentar fazer o que Sinceramente eu não sei Deixa nos comentários O que nós vamos tentar Você que é de outra parte De Angola De outra parte do mundo Que tá acostumado com chuvas Deixa aí nos comentários Qual seria A posição que Os cidadãos de Luanda Podiam fazer né Pra se aguentar com esse mambo Tá mal Não estamos aguentando mesmo Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe um bocado da tela Se inscreva no canal Deixe o teu like Compartilhe esse vídeo Para mais amigos Ative o sino Das notificações Assista esse vídeo Vai me lembrar Quando eu estou concursando Nós nos vemos no próximo vídeo Fica em meio Porque eu Basei